Descaso e falta de estrutura estão assolando o atendimento do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Isso é desumano. Desumano o que estão fazendo com a gente. Sem alimentação. Temos tirado de lá. Tirado de lá, eu estava quietinho. Sem medicação, sem nada. Sem medicação. Passei mal durante a noite. Olha a situação dele, ó. Para poder... Tudo inchado, para poder ser atendido. Ah, isso aí é o fim, né? É o fim, é o fim. Segundo algumas testemunhas, Pedro Milã estava sendo atendido na UPA, recebendo os medicamentos e o tratamento correto. Quando veio para o HC, não foi levado para nenhum leito. Por conta da falta deles, ele continuou na ambulância sem nenhum tratamento ou medicamento indicado. Além da denúncia de Pedro Milã, outras pessoas também reclamaram do descaso do HC com os pacientes. Segundo algumas testemunhas, há falta de ambulâncias, leitos e equipamentos para o atendimento correto dos pacientes, além da demora para realizá-lo. Em nota, a assessoria do HC relatou que quando Milã chegou ao hospital, não haviam leitos disponíveis. Porém, as equipes médicas e de enfermagem realizaram o atendimento e os exames de tomografia. Ainda em nota, a assessoria do hospital disse que o homem chegou respirando normalmente e, por não ser um caso de urgência, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Serrana. Com imagens de Rodrigo Galani e Thiago Moccova para o programa do Léo.